Olá alunos de LibraZoom. Eu sou a professora surda e este é meu sinal. Eu me chamo Irene. Já atuo há 15 anos aqui na Unicentro e é um prazer estar com vocês. Eu gostaria de apresentar a vocês um pouco do mundo surdo, da nossa língua, da forma em que nos comunicamos, da nossa interação e experiências com surdos e ouvintes, por meio da língua de sinais. Apresentar também que é possível sim estabelecer uma comunicação, a nossa mão fala, por meio da LibraZoom, que é uma língua com diversas possibilidades e que é possível por meio dela estabelecer uma comunicação com as pessoas surdas. Também iremos trabalhar o alfabeto manual. Muitas pessoas pensam que por saber o alfabeto manual já sabem Libras, mas não é bem assim. Ela possui toda uma gramática, uma estrutura, ela possui uns sinais que nós iremos aprender e vocês irão poder praticar esses sinais, essa comunicação com o sujeito surdo. Também iremos falar de algo maravilhoso, que é a literatura surda. Vocês conhecem a literatura surda? Muitas pessoas pensam que o surdo não possui uma literatura, mas ela existe e é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças surdas. Também iremos trabalhar questões subjetivas do sujeito surdo, como as identidades surdas. Eu, enquanto surda, possuo uma identidade, possuo uma cultura que está ali atrelada a essa literatura também. O surdo é capaz de aprender a leitura e a escrita, de produzir histórias, arte e diversas coisas que nós iremos trabalhar ao decorrer da disciplina. Quando acessarem a nossa disciplina, em PDF vocês terão o nosso saimenta e também alguns materiais que vai auxiliar na aprendizagem de vocês. Também vou disponibilizar um e-book para que vocês façam a leitura e possam estar aprendendo. Estarei postando vídeos, links do YouTube, artigos, tudo para acrescentar o conhecimento de vocês. A disciplina de Libras 1 tem 60 horas. Ela acontece nesse ano manualmente e teremos três encontros via Meet, certo? Se precisarmos de mais encontros, a gente combina. Os encontros serão para que vocês possam estar tirando dúvidas, curiosidades. Eu estarei postando um tema para que vocês possam estar interagindo, certo? É importante que vocês interajam por meio dos fóruns, também nas lives, por meio dos chats. É extremamente importante a participação de vocês. As discussões são necessárias e teremos uma atividade avaliativa, como se fosse uma prova, que irei explicar futuramente. Espero que vocês gostem dessa disciplina. E também é sempre importante vocês pesquisarem, buscarem um conhecimento no YouTube, nas diversas plataformas que tenham. É importante termos essas informações sobre gramática da Libras, sinalares em língua de sinais, da literatura surda. A internet possui um vasto material explicando quem é o surdo e todas as suas especificidades. Todos os surdos são iguais? Não. Cada surdo, ele possui uma identidade. Existem os surdos sinalizantes, os surdos implantados, os surdos que são oralizados, os surdos cegos que usam da Libra Estátil. Então, existem diversas identidades surdas. E como ensinar um surdo? Como é esse processo de ensino-aprendizagem do surdo? É importante também a questão das identidades surdas. Muitos surdos não se aceitam enquanto surdos. Então, vou estar disponibilizando diversos artigos com esses temas. Então, se tiverem mais interesse, para que vocês possam se aprofundar nesses conhecimentos e conhecer um pouco mais do mundo surdo da língua de sinais. Também é extremamente importante o contato com as pessoas surdas, para que vocês aprendam e sejam fluentes na língua. Porque muitas vezes, a pós, ela não nos dá essa fluência. Então, buscar esse contato é importante. Bons estudos e qualquer coisa estou à disposição. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus